Soltos e soltas, bem-vindos. É com muita honra que a gente comece o ano com o maravilhoso Leandro Karnal aqui no canal para falar de um assunto que aperta o calo de muitos de nós, que é a solidão. Por que a gente tem tanta dificuldade de lidar com a nossa própria solidão? Karnal, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje. Eu é que agradeço, Karine, um grande abraço ao público deste grande canal, todo mundo que está solto, solta ou se soltando. Pode ser o gerúndio também. Nossa, a gente está muito feliz de poder ter esse papo com você. O dilema do seu livro, o título dele, que fala sobre o dilema do porco-espinho, como encarar a solidão, e ao longo dele você explora vários aspectos e significados da solidão. Mas a gente sente que a solidão, enquanto desamparo, ainda é o principal universo aprendido por nós. Até quando a gente vê filmes, a representação, por exemplo, de pessoas solteiras, são sempre pessoas sozinhas, amarguradas. Você acha que a gente tem essa narrativa de que a solidão é um desamparo? Eu acho que sim, porque a gente tem a dificuldade em perceber, como eu falo muito no livro do dilema do porco-espinho, a diferença entre solidão, que sim, quase sempre é negativa, e solitude. A solidão pode ser, inclusive, acompanhada. Pessoas em um transporte público, cada um olhando seu celular, estão profundamente solitárias, mesmo estando com 70 outras muito próximas. Ambientes urbanos, grandes cidades, com milhões de pessoas, como São Paulo, onde eu estou, são profundamente solitárias. Agora, a solitude é um exercício de enfrentar o fato de que sempre estamos sozinhos, mesmo quando estamos acompanhados. Você está preso na sua própria consciência. Como diz um colega, um grande amigo, Clóvis de Barros Filho, quando alguém aperta o meu braço, eu não sinto o braço da outra pessoa, eu sinto o meu braço sendo apertado. Essa distinção não é sutil apenas, não é alguém fazendo carinho, eu não sinto outro corpo, eu sinto a pressão sobre o meu corpo. Nós temos uma barreira individual, por isso que é fundamental aprender a desenvolver a solitude. Acho que é uma coisa que a gente sempre pode desenvolver. Como eu vou enfrentar o fato de que, estando acompanhado ou sem pessoas no ambiente, eu continuo imerso no meu próprio cérebro, na minha própria individualidade, na minha própria consciência. Eu posso me emocionar com a alegria do outro e posso sentir a dor do outro, mas continuar sendo do outro para sempre, como a minha é a minha, para sempre. Carnal, o que você acha que na cultura e na história contribui para essa sensação de que toda solidão é angustiante, é amedrontadora, é desamparo? Eu sempre desconfio quando a propaganda de um produto é excessiva. Quando muita gente fala que isso é a solução de todos os seus problemas, parece sempre aquela propaganda de loja, de programa de humor. Então, eu sempre desconfio. Quando todo mundo me diz que você precisa ter alguém, eu diria o seguinte, ninguém precisa ter alguém, mas eu posso ter alguém. Desconfio das pessoas que não conseguem sair sozinhas e desconfio das pessoas que não conseguem ter a companhia de alguém. Não existe para mim uma essência do ser humano. Eu gosto dessa ida e vinda, dessa alternância, como eu gosto da alternância das estações ou da alternância de intensidade numa música. Que horror se a música for sempre forte, que horror se ela for sempre fraca, que horror se for só o silêncio ou só o fortíssimo. Ou seja, é muito bom encontrar pessoas, trocar ideias, porque com pessoas eu tenho referência de alteridade, ou seja, de diferença. Sozinho, eu tenho a tendência a me valer dos meus conceitos, me isolar com os meus conceitos e com eles emergir na minha própria consciência, que pode ser positivo. Mas é muito importante que eu desconfie da propaganda, que eu desconfie do fato de que o destino das pessoas é estarem acompanhadas. Não há destino. Você pode ter um momento excelente sozinho, um momento excelente a dois ou com amigos. Você precisa aprender a variar. Isso é fundamental. E aprender a ser sozinho, ser a dois e ser com mais gente. Isso é muito importante. Eu sou muito feliz quando eu encontro minhas plateias de palestra em períodos normais com três, quatro mil pessoas. E sou muito feliz ao fechar a porta da minha casa, que está cheirando a produto de limpeza, a empregada já saiu, o silêncio é total, e é hora de um chá ou de um vinho. Eu sou muito feliz nos dois momentos. Seria um terror se eu vivesse sozinho, para mim. E seria um terror se eu vivesse diluído na multidão. Então essas duas coisas, para mim, são muito importantes. Dentro dessa lógica da propaganda, a gente também já trouxe o Clóvis aqui no canal. E a gente gosta muito da fala dele, porque ele sempre fala que a felicidade vai estar sempre à frente, quando a gente conseguir. E a gente vê muito no nosso público que as pessoas acham que elas vão ser felizes ou pararem de se sentir solitárias quando elas encontrarem alguém. Muita gente relata, né? E acho que, inclusive, eu e o Carol temos esse medo, que talvez seja um medo muito natural do ser humano, de um medo de morrer sozinho, né? Por que a gente fica sempre buscando essa felicidade no outro e se tira essa oportunidade de aprender a ficar bem sozinho, né? Parece que isso é uma lógica até do capitalismo, que é ótimo manter a gente sempre nessa busca eterna e incessante de uma coisa que talvez nunca vai chegar, né? O capitalismo desviou essa atenção para a aquisição de bens, mas a solidão existe em Roma, que não era capitalista, era escravista e assim por diante. Primeiro, eu começaria dizendo uma coisa que eu não sei se é libertadora ou angustiante. André, todos nós vamos morrer sozinhos, sempre. Mesmo que você morra num desastre aéreo, cada um vai morrer sozinho. Vamos gritar em conjunto, mas nós vamos morrer sozinhos, sempre. A morte é sempre uma experiência individual. Então, a grande questão não é como eu vou morrer, mas como eu vou viver. Eu tenho relações significativas, porque relações significativas, por exemplo, de amizade, elas são, para mim, quase que uma parte estrutural da minha vida. Agora, você tem desespero de ter tantos seguidores, você tem desespero de sair, você precisa de uma balada lotada, sempre com som alto, você está lançando mão de um ópio. E os opioides, os analgésicos em geral, viciam. Então, se eu não tiver essa capacidade de ter o prazer em ver uma boa série sozinho, ler um bom livro sozinho, escutar uma boa música sozinho, meditar sozinho, ou simplesmente relaxar, se eu tiver ao meu alcance, em uma banheira, em uma piscina, ou na cadeira da sala, é pouco provável que isso vá vir, vou usar uma metáfora de uma grande peça de teatro esperando o Godot, que vá vir de um Godot, ou seja, de alguém que vai dar sentido. A peça esperando o Godot, quem não viu ou não leu, recomendaria, é uma dupla esperando a todo instante que vai chegar uma pessoa que vai dar sentido. Esse sentido messiânico, ou seja, vai chegar alguém que vai me redimir, vai chegar alguém que vai dar sentido à minha vida. Se você tem esse sentido, muito cuidado, porque provavelmente a pessoa que chegar não terá condições de preencher um vazio prévio, estrutural e infinito. Ou seja, eu não vou a alguém porque alguém é o côncavo e eu o convexo. Eu vou a alguém porque eu sou uma pessoa total que quer encontrar outra pessoa total. E isso é um grande desafio, é uma grande sabedoria, é um grande equilíbrio de vida. Eu estou nesse exercício há muitos anos, já cresci em vários sentidos, mas é preciso treinar estar sozinho e treinar estar com pessoas, porque é um aprendizado. E, Carnal, falando do vazio, até no livro tem uma passagem que você fala que os iluminados, à medida que eles se dispõem a se conectar consigo mesmo, enfrentar seus demônios, eles se perseverarem podem encontrar a paz, Deus e a si mesmos. E eu fico pensando, será que a gente quer encontrar nós mesmos ou a gente está com medo de enfrentar os nossos próprios demônios? Ou até por que a gente acha que lidar com a solidão é enfrentar demônios? Tem esse olhar de vou entrar num buraco negro dentro da minha própria angústia. Eu acho, Carolina, que enfrentar demônios é mais fácil do que anjos, ainda que os demônios sejam anjos decaídos. Eu acho que o que as pessoas mais temem é a felicidade e não a dor, porque as pessoas são tradicionalmente autossabotadoras. Elas estão em uma situação boa, elas vão para uma festa de fim de ano, estão no Natal, elas encontram motivos para ter atrito em família, quando a disposição seria para ter uma festa. Elas estão bem em casa e vão procurar relações tóxicas. Eu acho que quando eu tenho demônios e estou lutando, isso me dá a sensação de estar vivo. O desafio sempre me pareceu lidar com o sucesso e não com o fracasso, porque o fracasso atrai simpatia das pessoas. O sucesso atrai até uma certa antipatia nas outras pessoas. Então eu acho que é, de fato, um grande exercício pensar-se bem, buscar o que me causa bem, buscar aquilo que me realiza, e se não me realiza algo, buscar o caminho para resolver. Ao meu redor é frequente que as pessoas me sugiram problemas, eu sugiro as soluções, e elas não as busquem, porque eu já percebi que cultivar um problema é uma grande alegria. Então, voltando a um filósofo azedo do século XVII, Rochefoucault, o duque de La Rochefoucault, ele dizia o seguinte, se você tiver em dúvida entre o bem e o mal, é melhor você fazer o mal, porque a gratidão é um peso e a vingança é uma delícia. É uma ideia assim, as pessoas têm dificuldade em serem ajudadas, têm dificuldade em resolver concretamente, gostam de reclamar, e como eu disse em uma palestra uma vez, parece aquele homem que todo domingo vai almoçar na casa da sogra, detesta, odeia, dorme mal no domingo, estragou seu único dia de descanso, passa a semana azedo e na próxima semana volta lá. Nunca propõe outro programa, não resolve a situação e fica culpando a pobre da esposa, ou seja, como se fosse forçado. Ninguém é forçado a nada, todos somos livres e como pensa Sartre, é o medo da liberdade que nos torna infelizes, porque todos somos livres para pensar dentro do limite do humano aquilo que a gente consegue. É muito difícil ser feliz, é muito mais fácil ser azedo, contrariado, fracassado, mal-humorado, não ter sido apoiado, ter um mau governo, um mau casamento, ter um condomínio difícil. Isso é que dá uma grande questão vital. Com certeza. Se você também acha que o inferno são os outros, já assine esse canal, já também se inscreva no Prazer Canal. E, Carnal, ouvindo você falar, a gente encara esse momento sozinho, enquanto você falou sobre auto-sabotagem, a gente também pode se sabotar na nossa solidão, porque ela pode ser um momento de transformação, de introspecção e de crescimento, mas ela pode ser apenas um momento de lamúrio, de eu ficar ali, prostrado, pensando, meu Deus, como eu sou sozinho, como eu sou solitário, como eu não consigo estabelecer nenhuma conexão, ao invés de se conectar com a gente mesmo. Inclusive, segundo o Alcorão, uma hora de introspecção vale mais do que 70 anos de adoração. você acha que a gente está se colocando nessa posição de não entrar em contato consigo, porque aí é mais fácil a gente ficar reclamando do mundo, a gente vai se manter eternamente solitário, ao invés de desenvolver a solitude, que pode ser um prazer, uma alegria? A filosofia nasce a partir de Sócrates, apesar de haver filósofos antes, com aquela famosa frase do Oráculo de Delfos, conhece a ti mesmo. Esse é um grande desafio. Eu, aos 57, quase 58, me conheço mais do que quando eu tinha 20, mas ainda, ainda não realizei isso. Eu ainda me surpreendo comigo, ainda me surpreendo com as minhas reações, eu ainda sou preso de reações que não deveriam existir. O autoconhecimento, ele é fundamental. Então, quando alguém está introspectivo, isso pode causar um desconforto inicial. Alguns psicólogos acham que uma maneira de eu superar um trauma é uma exposição controlada a esse trauma. Alguns, não é uma opinião unânime. Então, se eu tenho medo de aranhas, analisar o motivo desse medo e ter uma exposição controlada a aranhas pode, segundo alguns, ajudar a superar. Então, começar a pensar que uma noite de sábado em casa com um bom livro, tomando um chá, uma bebida que você queira, pode ser bom. E se eu quero companhia, nós temos hoje recursos, inclusive, técnicos para fazer uma chamada de vídeo, mas para que seja orgânico. O importante não é estar sozinho, nem estar acompanhado, é que seja significativo. E eu acho que enfrentar decididamente o demônio da solidão é uma maneira muito importante para que não aconteça que um dia, como na obra do Oscar Wilde, o Oscar, eu seja chamado ao sótão e lá vejo o meu retrato de Dorian Gray totalmente degenerado e finalmente eu me reconheço a mais morra com essa espécie de medusa, ou seja, que me petrifica. É um grande desafio. E, Carnal, quando você fala, você falou do Oscar Wilde, me vem uma sensação de que às vezes a gente foge da solidão porque a gente tem medo de enxergar coisas em nós mesmos que a gente não quer enxergar. Então, enquanto a gente está nesse grande mundo de criar um personagem, uma persona nas redes sociais e falar coisas interessantes para os outros e se distrair e estar cheio de referências, talvez a gente crie um personagem para nós mesmos. E a hora que eu estou em solidão, em silêncio, talvez eu tenha que encarar que eu sou uma pessoa que talvez eu não admiro ou medos que eu achei que eu tinha superado. Você acha que a gente foge da solidão porque a gente não quer ver o que a gente não admira na gente? Olhar-se e olhar-se duramente é um exercício complicado. Eu concordo inteiramente. Nós estamos cultivando personagens e a solidão nos afasta da imagem sorridente do Instagram e nos aproxima da nossa foto no RG. Ou seja, ela nos aproxima da feiura que todo mundo está no RG. Eu não sei porquê. Não tem um ser humano lindo no RG e eu não sei porquê não tem nenhuma pessoa feia no Instagram. Então, nós temos um hiato entre essas duas coisas e eu tenho que cuidar se eu estou acreditando na personagem. Eu acho que nós temos medo de encarar a nós mesmos. A esfinge que pergunta a Édipo na peça decifra-me ou devoro-te ou você vai descobrir quem é você na infância, na vida adulta e na velhice, as três etapas do homem ou eu vou te devorar. Esse é o enigma permanente. E a liberdade que eu tenho para fazer as coisas, eu já disse, é uma ideia do Sartre, é uma liberdade que é angustiante porque se eu sigo o projeto de alguém, eu estou livre. Eu posso usar até o Karate Blasé, o Desdém, que jovens gostam de usar. Vai para a balada e diz, essa festa é um horror, essa festa é um horror, porque aí eu já me defendo do fato de eu não ser apreciado na festa. Quando ninguém me aprecia, eu digo, eu nem queria ir mesmo, eu nem era a minha vontade, eu sabia que ia ser assim. Eu acho que nós precisamos cultivar relações orgânicas, menos gente de melhor qualidade, menos amigos, menos festas grandes. Aniversário com 80 pessoas é igual a passar sozinho, só que gastando muito mais. Então, é melhor passar sozinho. Ou você reúne aqueles 4, 5, 10 com muito otimismo que sejam significativos, que estiveram ao seu lado, e que têm história com você. Agora, reunir muita gente, gente que vai trazer, gente que você não convidou, que eu já tive essa experiência. Se você quer encher a casa, é fácil, basta ter comida e bebida. Ou, como dizem os italianos, de pendurar um presunto na porta, enche sempre a casa. Agora, é isso que você quer? O tempo é vital, o tempo é muito importante. Não se deve gastar dinheiro e tempo, dinheiro pode ser reposto, tempo demais. Então, gente significativa para comemorar com você, se você quer, ou estar com você. Gente que faça a diferença ou sozinho, ou a dois, ou com amigos. A questão não é o número, a questão é a qualidade dessas relações. Como eu disse, é uma pessoa, amiga minha, que estava sendo cancelada, eu disse, acho que é um benefício que estão prestando a vocês. Porque quem te cancela, te libera. Quem te segue, te obriga. Então, é um benefício que podem estar prestando a você. Não é fácil neste mundo de aparências, onde sempre temos o cinismo social desde a idade antiga. Mas hoje, o cinismo social tem identificador. Ele é uma rede social. Uma das nossas bandeiras no canal que a gente propaga bastante é o autodate, que é esse momento de você separar um dia ou umas horas para poder curtir a sua própria companhia, se levar para um date. E nisso, valem programas que vão dar prazer para a gente, mas também cabem momentos em que vão nos fazer refletir sobre a vida, que não vão ser exatamente fáceis. Mas você acha que a gente pode ativamente se propor a aprender a curtir a solitude, a desenvolver essa habilidade e que ao longo do tempo a gente vai se tornando cada vez mais, não sei se é autossuficiente, autônomo, mas a gente vai aprendendo isso. Isso é uma habilidade. Ninguém nasceu sabendo curtir a sua solitude. Você acha que se propor a separar essas horas pode ser um jeito de a gente lidar com essa epidemia de solidão? Eu acho, André, que desde que nós nascemos, que foi a primeira vez que nos expulsaram de uma zona de conforto que nós não queríamos, o exercício de viver é sair de uma região confortável para uma de maior consciência. Então, o que se promete com a consciência não é a felicidade, mas é a capacidade e o equilíbrio de uma sabedoria de você saber que ocultar o nome do demônio ou ignorá-lo, ocultar seus medos não faz com que ele desapareça. Se eu quero uma metáfora religiosa ao realizar seu primeiro exorcismo, a primeira providência de Jesus no evangelho é perguntar o nome dos demônios. Como vocês se chamam? Chamamos legião, porque somos muitos. Isso é muito importante para eu saber qual é o meu medo, saber que eu não sou perfeito, mas perfectível, uma ideia muito importante, que eu tenho habilidades e defeitos, que eu nunca chegarei à perfeição, que não importa o que eu faça ver a gente que não gosta de mim, porque não apenas eu tenho faces detestáveis, mas porque também as minhas faces agradáveis são detestáveis para outras pessoas. Então, não importa o que eu faço, é impossível agradar a todos. É uma coisa que eu levei tempo para aprender nas redes sociais. Não importa que você emita a frase mais simpática do mundo, a sua felicidade vai desagradar a alguém, a sua felicidade vai incomodar. Então, nada é em si. A internet é responsável pela dor do mundo? Não. A internet está cheia de canais interessantes onde nós podemos fazer, como estamos fazendo agora, ideias que podem mudar as pessoas, que elas possam dizer isso que o Leandro disse é ótimo, eu posso aproveitar, ou isso que o Leandro disse é uma porcaria, não serve para mim, isso eu posso transformar para o meu caso. Nada é em si. Então, a internet é uma ferramenta e como toda ferramenta ela é neutra, é como um martelo, pode pregar um prego e pode matar alguém. Então, a internet é neutra e isso é muito importante para todos nós, que ela seja bem utilizada. Agora, nós temos o hábito, eu já me surpreendi, viciado em verificar chamadas de WhatsApp. eu já me surpreendi. Então, eu tirei todas as notificações, porque eu não sou parteiro, eu não sou médico ou oncologista terminal, eu sou historiador, ninguém tem uma emergência para um historiador no meio da madrugada, então eu posso deixar o celular sempre, sempre, sem notificações. A minha vida melhora muito, agora eu me dispus a não olhar tanto como eu olhava, porque de fato a gente cria um vício. não é o problema das redes sociais, o problema está no uso que eu faço de qualquer coisa. Eu posso ser alienado lendo o dia todo e eu posso ser alienado olhando a internet o dia todo. Não é a ferramenta, é o uso consciente que eu faço dela. E, Carnal, para fechar essa entrevista, no livro você cita uma monja, ela fala que a gente deveria entender a solidão como uma oportunidade de ser totalmente desconstruída. e aqui a gente fala no canal sobre ser solto e acho que isso tem muito a ver com aprender a se ouvir mais do que seguir os padrões. E o quanto o contato com nós mesmos e com a nossa solidão é essencial para a gente entender o que nos faz feliz de verdade. Porque a gente vê às vezes, por exemplo, pessoas se sentindo miseráveis porque não estão com um namorado e de repente a hora que você vai parar você fala mas eu nem queria isso. Ou se culpando porque não estão seguindo um certo padrão social e a hora que você se cala elas falam mas a minha felicidade me leva para um outro lugar. Nesse mundo repleto de estímulos será que a gente consegue fazer essa distinção do que a gente realmente quer? E como é que cultivar a solidão vai nos deixar mais próximos de uma liberdade? Eu acho que um caminho para responder essa questão tão boa é pensar de novo em Sartre que distingue entre essência e existência. A essência ela é dada quase sempre por modelos externos. O que é a essência de uma família feliz vem de um modelo que dialoga mais com propaganda de margarina do que com as famílias reais. O que é a essência de um bom relacionamento? Eu já contei na internet da tristeza de uma aluna minha adulta que dizia que no dia 24 ela estaria chorosa porque os filhos decidiram passar com as noras, etc. com as outras famílias e eu perguntei para ela qual é a questão importante para você? É família, professor. Então não é a data. E se família é a sua existência a essência é secundária. Então comemore seu Natal dia 23 com toda a família ou dia 26. Quer dizer se família é o importante ou para você só consta a foto de todos ao redor da mesa. Então esse sofrimento por coisas pequenas vem em geral de um erro permanente muito comum em todos me incluindo que é buscar como as coisas deveriam ser e não como elas são. E aqui nesse futuro do pretérito está um grave problema. Eu deveria ser assim. E isto vai me cegar para as coisas como elas são. O que existe de bom que possa ser aproveitado e aquilo que não é bom que pode ser mudado. E se não pode ser mudado como dizem os filósofos estoicos se é imutável porque é que eu estou dedicando minha energia àquilo. Distinguir o que eu posso mudar sobre aquilo que eu tenho influência daquilo que eu não posso mudar é a base da filosofia estoica. Ser feliz é deixar de se preocupar com aquilo que é inevitável. O sol vai se pôr hoje. Não importa meu desespero nem minha esperança nem minha alegria. O sol vai se pôr hoje. O tempo está passando. eu estou envelhecendo. Não importa o que eu faça eu estou envelhecendo. Mas em meio ao meu envelhecimento eu posso fazer atividade física eu posso controlar minha alimentação para ter mais qualidade de vida. Eu vou morrer como todo mundo mas até lá eu vou viver. Então essa é a diferença que o estoicismo propõe. Quem se cuida vai morrer quem não se cuida vai morrer. Quem enche a cara ou usa drogas vai morrer. Quem só toma água sem gás em temperatura ambiente vai morrer também. Mas eu quero saber o que me faz mais feliz mais dono de mim mais livre mais apto a exercer a minha autonomia. Tudo que retira a minha autonomia de drogas até relações tóxicas deve ser afastado. E aquilo que eu não posso mudar é o jeito. Então não me preocupar com aquilo que eu não posso mudar é fundamental. Nossa, muito obrigado por esse papo, Karnal. A gente fica muito feliz de ter tido essa troca com você. Espero que você aí do outro lado da tela tenha gostado. E a gente ainda vai ter um segundo vídeo com o Karnal. Vocês aguardem, hein? Soltas e soltos depois desse papo maravilhoso com o Karnal a gente quer fazer um convite pra vocês pra gente fazer diferente em 2021. Porque não é fácil lidar com a solidão, né Carol? É, a gente sabe que muitas vezes pra não sentir esse vaziozinho a gente faz o quê? topa a migalha fica dando chance pra aquele crush lixo não termina aqueles amores de reticência pensar, não, uma hora aquela história de 2013 vai voltar e sempre se joga pra baixo porque tá solteiro mas esse ano a gente vai mudar, gente por isso que a gente tá lançando essa maratona Agora Eu Vou Mudar são três aulas ao vivo gratuitas com ferramentas práticas pra vocês mudarem a relação com a vida amorosa e com a autoestima O que a gente vai trabalhar nas aulas, André? Olha, gente vão ser três aulas babadeiras onde a gente vai aprender como parar de se enganar como curtir a nossa própria solteirice como a gente parar de se colocar pra baixo se sentir menos solitário mesmo sozinho e a gente também vai aprender a desapegar dos amores do passado porque é muito importante a gente abrir espaço emocional pra gente existir pra entrar em novas pessoas na nossa vida Então, gente tem o link na descrição do vídeo aqui vocês se inscrevam nessa maratona são três aulas gratuitas e vão ser ao vivo então não perde essa oportunidade vamos fazer diferente em 2021